O Guto, cara, é um baita exemplo, uma história tremenda, cheia de coisas boas e reconhecimento que os mais velhos reconhecem ele, imagina os mais novos, né, cara? Então gostaria de saber o que está achando esse evento aí, com o pessoal que está reunindo todas as pessoas, idades, vamos dizer assim, do Guaraldi e de todos nós, não é nem só do Guarninha, todos iguanenses, cara, o que você está achando? Olha, a satisfação enorme de todos nós aqui, pela amizade que a gente construiu todos esses anos, eu hoje com 50 anos vendo os filhos brincar com a gente, é uma satisfação enorme. E preservar essa amizade que a gente criou há 40 anos, então é uma satisfação de a gente estar sempre se reunindo com o nosso amigo do Guaraldi, que a gente está proporcionando essa união de todos nós aí, e a satisfação sempre será preservar, e a gente está sempre compartilhando com ele mesmo. Maravilha, agradecemos o Natal, não, para a sua família, que o Chico é sempre presente por nós. São muito teu fã, cara, parabéns, obrigado pela entrevista. Não, e outra, a satisfação é ver vocês hoje fazendo esse tipo de brincadeira, não, vai para o YouTube, é um orgulho também. Vocês já eram crianças quando a gente jogava e hoje vocês estão compartilhando com o nosso, nós estamos juntos. Eu falei assim, pai, esse cara é um animal. Obrigado mesmo, obrigado. Valeu, obrigado.